Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, como melhorar sua habilidade no jogo Então pessoal, voltando a falar aqui de Players Unk Now Battlegrounds Agora falando certo né, porque eu falava Players Unk Now Battlegrounds Agora falando certo, então vamos para o vídeo Bom então galera, pra iniciar o vídeo aqui, vamos falar de habilidade O que é habilidade? Segundo François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire É um filósofo francês iluminista Para ele ter habilidade significa ser mais do que capaz, mais do que instruído Pois mesmo a pessoa que tiver estudado e presenciado tudo sobre um determinado assunto Pode não ser capaz de fazer aquilo com êxito Ou seja galera, ter habilidade significa ser melhor, ser mais do que uma pessoa que simplesmente estudou Como por exemplo, se você só estudou matemática sem treinar matemática Você não vai ter habilidade em matemática, você só vai ter um conhecimento de matemática E isso se aplica pra tudo, basicamente tudo, a filosofia dele diz isso Na habilidade técnica é relacionada com a capacidade de compreensão e domínio de uma determinada atividade Ou seja, se você domina isso, você vai ser habilidoso nisso Que é o caso do pub galera Então como ser mais do que capaz, mais do que uma pessoa que foi ensinada Pra isso galera, você vai precisar de experiência E como conseguir experiência, nada mais nada menos do que jogando Se você pode jogar o modo zumbi galera, aquele modo custom Que tem o modo custom aí, não é todo mundo que pode jogar Porque não é todo mundo que pode criar a partida custom Mas sempre que você achar uma custom aberta aí de zumbi Sempre que você achar essas coisas aí Esses modos diferentes, jogue Porque o seguinte galera Quando você tá jogando o mesmo jogo Mas num modo diferente Você não vai tá treinando o modo diferente em si Você vai tá jogando o mesmo jogo E isso significa que você vai tá adquirindo habilidades Que você não adquiriria jogando o jogo no modo normal Porque você vai tá jogando de um modo diferente Você vai tá jogando literalmente o mesmo jogo Porém com outro objetivo, com outro intuito Porque é um modo diferente Como por exemplo no CS No CS você não vai só jogar competitivo pra ser bom no competitivo Você vai jogar casual, você vai jogar mata-mata pra treinar sua mira Pra depois jogar no competitivo E é isso que eu tô querendo dizer Se você jogar os outros modos no pub Você jogar com, sei lá, os outros modos custom ali Eu sei que tem bastante modos custom, né Que eles botam pro gás andar mais rápido Pro gás dar mais dano Eles botam pra dar mais dano de queda Pros tiros tankarem menos Esses outros modos Sempre que você tiver a oportunidade Jogue porque isso vai trazer outras experiências Que você não teria jogando o modo normal Muita gente fala que cair sempre no foco da Dengue Cair sempre na escola, na base Cair sempre em Poshink Onde a maioria do pessoal cai É a melhor oportunidade de você treinar sua mira A minha opinião é um pouco diferente Eu vou dizer lá agora Na minha opinião, galera Dependentemente de onde você cair Você vai estar treinando Pra jogar aquele tipo de queda que você obteve Como assim? Porque dependendo de onde você cai no pub É um tipo de jogo diferente Se você cair isolado de todo mundo Você não vai jogar Tá jogando no mesmo modo do pessoal que caiu na escola Porque o pessoal que caiu na escola Vai cair lá, vai estar no tiroteio Vai estar no foco da Dengue Todo mundo dando tiro Pegando loot e tal Morrendo, matando E é isso aí que acontece Agora se você cair num lugar sozinho Você vai estar treinando pra aquele tipo de jogo Você vai estar sabendo como vivenciar aquela situação No meio do mato sozinho Se ligando pra todos os lados, entende? Agora se você cair na escola Você vai estar treinando pra aquela situação Ou seja Pra você ser um bom jogador Você não precisa cair sempre No lugar onde tem mais gente Que é isso que todo mundo fala Ah, cai na escola Que aí você treina bastante sua mira e fica bom Claro, essa afirmação é verdadeira Se você cair na escola Você vai ficar dando bastante tiro Você vai ficar treinando bastante Porém, não é somente desta forma Que você pode melhorar Se você cair sozinho Você também vai estar melhorando Você também vai estar adquirindo habilidades Porém, não há habilidade de dar tiro no foco da Dengue Você vai estar adquirindo as habilidades necessárias Para sobreviver sozinho Para como lootear mais rápido Como pegar mais loot Onde tem pouco loot E assim por diante Outra dica é Habitue-se ao ambiente O que é habituar seu ambiente? Eu não sei aí se muitos espectadores jogaram Rust Mas Rust é um outro exemplo Um belo exemplo pra isso Rust era um jogo que simplesmente nunca teve mapa Eles nunca fizeram um mapa oficial E todos os mapas que você encontrava na internet Eram mapas que a galera tinha feito Eu tô falando do Rust Legacy, tá galera? Do Rust antigo Era um jogo que você tinha Que quem dominava naquele jogo Era quem sabia o mapa E é isso que eu tô falando pra vocês Se você já tem um conhecimento prévio do mapa Vai ser muito mais fácil pra você se habituar Pra você se situar onde você tá E de onde tá vindo os tiros E de que posição pode tá vindo o tiro E se tá em cima da torre Ou se tá embaixo E se tá Se tá daquela direção Ou se tá dessa direção E tal Ou seja, se habitue com o mapa Isso também vai vir De bastante experiência de jogo E de bastante Bastante situações Que você já teve no jogo E é por isso que eu tô falando Habitue-se ao mapa E também não só ao mapa Mas habitue-se aos sons E conheça a distinguir os sons Eu não sei se você sabe, galera Mas quando você Você Toma um tiro, né Não somente toma um tiro Mas quando os tiros passam perto de você Tem um jeito de saber De onde tá vindo o tiro Que é mais ou menos assim No pub muita gente não sabe Mas O som Do disparo Vem depois do que o som da bala Ou seja Você toma um tiro na sua esquerda O som da bala Vai aparecer à sua esquerda E o som do disparo Que foi o som realmente do tiro Vai vir depois Do que esse som Você primeiro escuta a bala Passando por você E depois o som da bala Do som do tiro Né Então isso significa o que? Que pra você saber bem Aonde o som Está vindo Você tem que focar No som do tiro E não no som da bala Que está vindo à sua esquerda Pois um cara pode estar Atrás de você Você escuta uma bala Na esquerda Mas você não sabe De onde está vindo o tiro Porque você não escutou De onde veio o tiro Você só escutou a bala A sua esquerda E por fim Depois de ter em mente Todas essas dicas A única coisa Que você precisa fazer É treinar E treinar E treinar O quanto mais Você puder Com essas dicas Que eu lhe passei agora Se você quiser ser Uma pessoa Mais que instruída Uma pessoa Mais que ensinada Uma pessoa realmente Com habilidade Isso só vai vir Puramente da sua dedicação E da sua determinação Dentro do jogo Então galera Se você está vendo O vídeo até aqui Eu já vou lhe dando O meu muito obrigado Mesmo por estar vendo O vídeo até aqui Se você gostou do vídeo Já vai deixando o seu gostei Mostra para todos os seus amigos Que quer evoluir no pub Que quer jogar bem o pub Que está jogando o pub E não consegue matar Não consegue ganhar muito bem Essas aí são as dicas Primordiais Que ele tem que saber Para como ser um bom jogador Se inscreve no canal também Ativa o sininho Se você ainda não é inscrito Não se esqueça De ver meus outros vídeos Eu já vou indo Galera Muito obrigado Valeu Fui